A bruxa vem gritando, por cima dos silvados e por baixo dos telhados, vamos com mil diabos. Quando ela entra no quarto, cai logo na rapua, fica presa e pronto, acaba-se o encanto. A chora sabe que é sobre isso. Ó, ó tá um negócio. O povo desconfia, né, de algumas mulheres. O mundo tá escondido, mas ninguém enfrenta. O povo desconfia, né, de algumas mulheres. O povo desconfia, né, de algumas mulheres. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto